E aí meu povo, quer assistir meu canal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo do canal Vida e Cristão pra vocês E mais um vídeo de react pra vocês da forma que vocês gostam Tô aqui, ó, Camilo do Brasil, Brandeiro do Brasil Porque eu sou um cara bem patriota, né? Você tá ligado? E hoje tem B6, Renovo, mais um vídeo de react Daquela forma que vocês gostam Não é você que gosta de react, você que gosta do meu react Você que gosta do trap, você que gosta do rap Você que gosta do meu mano B6 Já curte, já compartilha, já manda pros amigos Que tamo junto E só falando, né? Já vou mandar uma prévia Tô esperando só a música lançar do Big Que quando a música lançar a música do Big E vai vir aqui, música nova dele E vem e estoura Clipe, né? Primeiro clipe dele Topado, velho Vamos lá, então vamos lá Primeiro clipe do B6, Renovo Vamos lá ver como é que tá Vamos lá, vamos lá Música nova do B6 Em 3, 2, 1, valendo Começa o top Começa o top Começa o top Oração por favor, pois eu me esvaziei de novo Por favor vem com teu amor no meu coração Tudo que eu peço é renovo Renovo pra lutar, renovo pra uvar Renovo pra começar de novo Renovo pra orar, renovo pra aclamar Tudo que eu peço é renovo Preciso do seu amor Pois não sei viver assim Senhor, tua presença é importante para mim Mas mesmo sendo assim Sou fraco e pecador Às vezes me esqueço daquele que me salvou Verdade Senhor, é tão difícil quando me falam não Senhor, hoje eu te peço Vem me levantar do chão Eu quero te amar Eu quero te louvar Seca as minhas lágrimas Não quero mais chorar Eu sei que tu cuidas de mim Nunca deixou ser o meu fim Pois eu creio, Senhor Acredito que teu amor te faz ser assim A tua misericórdia, Senhor Vem do teu infinito amor Essa presença tão forte É mais forte que tudo O teu resplendor Eu vou me esconder na tua nuvem Pra que o pecado não me alcance Contigo eu quero uma história Viver pra tua glória E não só um lance Por isso hoje eu oro E busco o Senhor Renova a minha alma Eu quero sentir tua paz Que sempre me traz refrigério e calma Meu Deus, lança minha oração Por favor Pois eu me esvaziei de novo Por favor, vem com teu amor No meu coração Tudo que eu peço é Renovo Renovo pra lutar Renovo pra louvar Renovo pra começar de novo Renovo pra lutar Bravo, bravo, bravo Renovo pra clamar Renovo 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 pra clamar Tudo que eu peço é Renovo Não quero mais Senhor Fica caído no chão Nasci pra ser teu filho Não viver na escuridão Eu sei que tenho muito pra mudar e melhorar Mas nunca vou conseguir se parar de tentar Então mesmo que eu seja um fraco e pecador Creio que sou blindado pelo sangue do Senhor Senhor me renova Não quero ser assim Não vou ficar caído Quero sua vida em mim Pois creio que tu és o sol e o mar Que tu és o meu respirar Não vou parar Não quero parar Pois minha meta é poder te tocar Olha pra mim Ouça minha voz Quero chamar sua atenção Quero ser salvo Tu és o alvo Da minha adoração Posso pecar Posso falhar Só não posso deixar de te amar Por mais que o mundo seja difícil Não posso parar de tentar Tu és merecedor de toda a glória desse universo Que nem caberia em letra de rap Nem no melhor dos meus versos Meu Deus, ouça minha oração Por favor Pois eu tenho que estar aqui É leite, é conteúdo bíblico Conteúdo de tudo Por favor, vem com teu amor No meu coração Befez Tudo que eu peço é renovo Meu Deus, ouça minha oração Por favor Pois eu me esvaziei de novo Por favor, vem com teu amor No meu coração Tudo que eu peço é renovo Renovo pra lutar Renovo pra luvar Renovo pra começar de novo Renovo pra orar Renovo pra clamar Tudo que eu peço é renovo Renovo Tchau 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 Mano, mano Sem palavras, mano Na moral, sem palavras Sem palavras É conteúdo Conteúdo Letra É conteúdo bíblico Conteúdo de De frase Mano Mano Mano, na moral, na moral Sem palavras Porque é muito conteúdo Na moral Conteúdo bíblico Tchau 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 Rap 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 Na moral Ele fala muito sobre oração, né Dessa oração pra Deus Pedindo um renovo Quero cada dia mais Está mais perto dele Porque a gente é falha A gente é pecador A gente cai Mas ele fala Eu sei que eu sou falho Eu sei que sou pecador Mas a única coisa que eu quero É não estar longe Da tua presença Até me engarguei aqui Mas saiu A única coisa que eu quero Não é estar longe Da tua presença Mesmo sendo falho Pecador Mesmo não merecendo nada A única coisa que eu quero É estar perto de ti B6 Na moral Top demais A Puzzle Gang Tamo junto Tamo junto demais E Curto e compartilho Eu não tenho muito o que falar Hoje Poucas ideias pra vocês Né É pra você sentir Aquilo que Deus tem hoje Somente isso E mais nada Tamo junto Quem gostou Da curto e compartilho Comenta É nóis Falou Falou Oh never, never, never Não quero sua oferta Não venderei minha alma Isso não me interessa Oh never, never, never Deus não anda com trevas Nem caiu nas conversas Minha alma cê não leva Oh never, never, never